Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Edilane, eu sou a Lidy e esse é o albergue no teatro. E hoje, excepcionalmente, nós vamos fazer uma coisa inédita nessa história desse canal. Vai ser uma coisa completamente assim que vocês nem acreditam que vai acontecer. Vocês lembram que eu sempre falei pra vocês, nós duas sempre falamos pra vocês, que a gente nunca falaria mal de uma peça porque o nosso intuito aqui é falar bem pra justamente incentivar vocês a irem ao teatro? Pois bem. Isso mudou recentemente com uma peça bombástica que a gente foi assistir. E bombástica não pelo bom sentido, gente. Primeiro de tudo, a gente começou a ter a ideia de criar o canal por conta de uma peça ruim. A gente falou assim, ninguém pode ter um custo de uma peça por uma peça ruim. Não pode gastar tanto dinheiro com uma peça ruim. E aconteceu novamente. Depois de muito tempo, a gente assistiu uma peça tão ruim, tão ruim, que dava vontade de tomar um calmante pra nunca mais acordar. Tipo, pelo amor de Deus, deixa eu dormir porque eu preciso de paz. Porque aquela peça tirou a nossa paz de tão ruim que foi. Não, eu não gosto. É, é meio complicado a gente falar isso porque é o trabalho de várias pessoas que estão ali. Então, por isso, por esse motivo, a gente não vai falar o nome da peça e nem vamos dar indícios de qual peça que a gente assistiu, que a gente detestou. Entretanto, a gente vai falar pra vocês quais são os motivos que nos levaram a acreditar e sentir essa peça como sendo uma peça ruim. Por que a gente resolveu fazer esse vídeo? Porque teve a pandemia, todo mundo já sabe. Aí os teatros tiveram que ficar fechado. Então, a gente acha muita falta de respeito fazer com que o público vá ao teatro pra prestigiar algo ruim. E quando a gente fala algo de ruim, é algo unicamente pra ganhar dinheiro. Sim, gente, existe teatro que é só pra vender, não é pra passar nenhuma mensagem, não é pra chegar em nenhum objetivo. A gente ficou assistindo essa peça e a gente ficou tentando entender. Qual é o objetivo? Você foi feito pra quê? Todo teatro tem que causar, tem que ter um impacto. E se não causou nenhum impacto positivo, é ruim. Não, mas que seja um impacto negativo, né? Tem que ter um objetivo. E assim, a gente não quer dizer em nenhum momento em que o ator ou o diretor ou as pessoas de teatro tem que fazer um teatro pra não ganhar dinheiro, pra viver da brisa, do ar, não. Profissionais da área de teatro, da área artística, qualquer área, precisam ganhar dinheiro. Estamos inseridos no sistema capitalista. Então, obviamente, a gente precisa de dinheiro pra viver. Sem dinheiro a gente não vive. A gente sobrevive e olha lá. Então, a gente não tá falando assim, nossa, esse é um teatro comercial, então foi uma droga. Por causa disso. Não foi por causa disso. Até mesmo porque a gente tem vários, podem ver aí vários vídeos de peças grandes, musicais, que são sim comerciais, são pra vender e são maravilhosos. Passam uma mensagem incrível, nos divertem e traz o objetivo dele. O que faz a gente entender que uma peça é ruim? Porque, gente, são vários fatores. Sim, a gente avaliou vários fatores pra descobrir que a gente realmente não dava pra assistir. A princípio, eu vou falar pra vocês que a gente já assistiu peças medianas no decorrer desses anos de canal e que a gente, assim, sempre olha o que tem de positivo nessa peça, pra que a gente possa falar pra vocês. Então, se falassem todas as peças que vocês falaram, vocês amaram? Não. Mas a gente tenta trazer os lados positivos dessa peça. Então, se ela não tiver nenhum lado positivo, geralmente a gente não falava sobre ela. O que aconteceu com essa peça, que a gente tá falando hoje, é que ela não tinha nenhum lado positivo. Não tinha nada que se salvasse. Não tinha direção que se salvasse, iluminação, cenografia. Nada se salvava. Vamos começar das partes que a gente pode dizer que talvez, pra muitos, seja supérfluo, que é o cenário. E não é. Gente, cenário não é supérfluo, cenário não é enfeite, cenário não é decoração. Vamos deixar isso bem claro? Cenário tem que ter objetivo. Você não faz uma coisa cara, porque qualquer coisa que você for comprar pra teatro... Falou teatro, o povo já tá pondo dinheiro bem caro, sabe? Eles acham que todo mundo do teatro tem dinheiro, então eles já enfiam a faca. Então, se você vai fazer algum cenário, coloca com objetivo. E nessa peça que a gente foi assistir em específico, parecia que era uma decoração. Você ficava lá, não entendia o motivo daquela decoração, porque não posso nem dizer que era um cenário, e não tinha objetivo. E assim, volta... Eu vou fazer sempre alguns paralelos sobre as peças que a gente já assistiu antes. A gente já foi assistir peça na rua, sem cenário nenhum. A gente já assistiu peça em teatro, com cenário nenhum. Então, não é que, nossa, vocês queriam um teatro elaborado. Não! O cenário precisava ter objetivo, como a Neném falou. E, às vezes, a falta de cenário já é o objetivo. Mexer com a nossa imaginação já é o objetivo da peça. E nesse teatro que a gente foi, que foi realmente ruim, a gente não entendeu o motivo daquela coisa ali, né? Nós não estamos falando de superprodução. Até mesmo porque a gente sempre valoriza o teatro independente aqui no canal, vocês sabem. O que aconteceu nessa peça? A gente não entendeu muito bem até agora. Agora, na verdade, estamos assim, realmente é complexo. Mas tinha atores consagrados, atores bons, que a interpretação estava inexistente. Então, você fala assim, nossa, a interpretação mal? Não! Não interpretou. Porque parecia mais que era uma pessoa ali dando um texto sem a menor gênese. Gênese. Nenhum personagem tinha gênese. Nenhum personagem parecia que tinha objetivo de existir. Nenhum personagem tinha carisma ou verdade. Nenhum personagem tinha vida. Era um ator dando um texto e fim. É. Ai, gente, eu acho que eu... Que já dito. Porque foi tão lamentável você ver um espetáculo daqueles. E um espetáculo trágico. Tragicamente horrível. Que dia triste para o teatro. Gente, vou te contar um segredo impressionante. Sabia que uma direção boa consegue até salvar um ator ruim? É impressionante isso. Gente, tem a direção que é tão boa, tão boa, que você fala para aquele ator. Ele é bom. E não, ele é péssimo. Ele é horrível. Mas a direção é tão incrível que ele salva o ator. E nessa peça, meu Deus. Parecia que era um bando de gente perdida. A gente chegou a comentar que parecia teatro de igreja. E a gente achou maldoso dizer isso. Porque há muitos teatros de igreja excelentes. A gente começou no teatro de igreja. E eu posso te dizer, teve peções? Teve. Mas muitas boas também. E nessa não tinha nada de direção. Parece que foram... Eles pegaram cada um, resolveu fazer por si e se montaram. Talvez, Lídia. Eles fizeram como? Pelo Zoom. Eles ensaiaram. Nunca se encontraram. Aí estavam lá. Se jogaram ali na hora. E apresentou. Porque não é possível. Parece que eles não se encontraram em nenhum momento. Assim, para ensaiar, pelo menos. É engraçado você falar isso. Que um diretor bom salva um ator ruim. Que foi justamente o que eu comentei com um amigo meu. Que ele não é de teatro. Que ele me viu tão indignada. Tão indignada. Do jeito que eu saí do teatro. Que ele falou. Será que os atores realmente eram ruins? Eu falei. Não eram só isso. Os atores dificilmente eram ruins. Nessa peça específica, eles não estavam na sua maior forma. Mas a direção pecou absurdamente. Porque uma direção boa salva um ator ruim. Agora, falar sobre figurino. É mais um dos pontos aqui que a gente pode comparar com o cenário. Figurino é importante? Extremamente importante. Não ter figurino faz uma peça ser ruim? Não. Mas, claro, casando com a história, né? Não vou falar do Oriente Médio usando uma roupa ocidental. Mas o que eu estou querendo dizer é. O figurino não é um assunto que faz a gente falar. A peça é ruim. Não. A gente vai avaliar, sim, nele. Mas não vai ser algo que vai denominar como. Nossa, que porcaria de peça. Não, não mesmo. Como a Neném falou logo lá no começo. Depois de quase dois anos de pandemia. A gente acha inadmissível que exista esse tipo de produção vazia. O teatro, ele resistiu e ele resiste à pandemia. Ele resiste a governos autoritários. Ele resiste a atrocidades, a guerras. Mas a gente não pode confundir o teatro com aquilo que a gente foi assistir. O teatro exige e merece respeito. Então, se você prestigia uma peça ruim, você está incentivando essa peça ruim. E você está desmerecendo atores e produções realmente bons. Então, a gente decidiu falar dessa vez, sem dar spoiler, sem dar um exposed, né? Assim, mas para conscientizar o público. Mais do que o meio artístico. Porque o meio artístico sabe. Os atores que trabalham nessa peça sabem que a peça é ruim. Sabe. Porque não tem como... Mas eles precisam de dinheiro. Eles têm que sobreviver. Então, a gente entende perfeitamente. Nunca julgaremos um ator por escolher fazer um trabalho ruim. Até mesmo porque, às vezes, não é ele que escolheu isso. O trabalho escolheu ele. Agora, a gente precisa, como público, selecionar as nossas causas. Selecionar o que a gente assiste. Selecionar o que a gente busca. Evitar ficar na mesmice. Evitar ficar no lugar de conforto. Na zona de conforto. De assistir uma coisa que assemelha-se à televisão. Não, gente. O teatro é para provocar em você emoções. Não é à toa que o teatro resiste. E existe apesar da TV, do cinema. Apesar de várias outras mídias sociais e artísticas que existem. Então, você, como público, tem obrigação de selecionar bem o que você vai assistir. Não, e outra coisa. A gente sempre batalha pelo teatro aqui. Por quê? Inúmeras vezes a gente ouviu que... Ah, eu não vou para o teatro porque eu assisti uma peça ruim. Sim, gente. Você vai para o cinema, nem todos os filmes que você assistiu no cinema foram bons. Tenho certeza. Mas você continua indo. Você continua assistindo Netflix. Você continua assistindo tudo. Mesmo tendo algum ruim. Mas no teatro, eu não sei o que acontece com o teatro. Que se você assistir uma peça ruim, a pessoa não volta. Eu gosto mais de teatro quando eu no cinema. É muito difícil recuperar essa alma. Vamos dizer assim. É muito difícil recuperar essa alma. Então, tem que ter muito cuidado quando se faz teatro. O teatro tem que falar como um todo. Para todo mundo. Todo mundo tem que entender o que está sendo dito. Então, é isso, gente. Esse é um vídeo que a gente não gostaria de ter feito. Mas, infelizmente, a gente acha necessário fazer. Para todos. Tanto para o artista, quanto para o público. Todo mundo tem que ver e respeitar essa arte tão importante. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal. Curte o vídeo e compartilha para todo mundo. Também tem nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, Kawaii, TikTok. Tudo albergue 72. E como a gente sempre diz... Vá ao teatro! Tchau! Sim, vá ao teatro. Independente. Por favor.